Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcel e eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer a sincronização do Singular App com o computador de vocês. Você entra no aplicativo, no lado direito em cima tem uma opção de sincronização. Você ativa a sincronização, vai aparecer na tela um código de sincronização. Você entra no site, o site está aparecendo aqui na tela e digita esse código de sincronização. Aí você entra e a partir desse momento você vai sincronizar tudo o que tiver no aplicativo. Você clica lá nos clips, por exemplo, você sincroniza o clip com a tela. Você pode sincronizar as folhas de exercícios que os professores enviam, vídeos, por exemplo, aqui aparece a simulação de um vídeo que está sendo espelhado lá na tela do seu navegador. Pode ser no Chrome, pode ser no Firefox, você escolhe qual navegador que você vai querer trabalhar. Isso facilita bastante porque às vezes na tela do celular fica muito pequenininho e você pode então fazer esse espelhamento, essa sincronização. E aí para parar a sincronização você clica de novo ali no cantinho direito e fecha a tela do navegador. Tá bom? Espero poder ter ajudado vocês. Obrigado. 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 Obrigado.